O importante é reconhecer o belo e ousar expressá-lo. Parece uma sacada de Kant ou Aristóteles, mas é dessa moça aqui, Sofia Chablau, em Moças e Aeromoças, não é isso? É. Onde você encontra a beleza, Sofia? Nossa, em todo lugar. Qualquer lugar tem beleza? Não sei, acho que tem coisas muito feias também. Muito, muito feias. Mas acho que a beleza também é um certo olhar para as coisas, sabe? Realmente se encantar com as coisas. Eu acho que... Ah, é aí, tem um dia que eu escrevi essa frase assim, falar... O sorriso é só uma porção de dente, sabe? Mas o sorriso é muito bonito também. É. Então é reconhecer a beleza de um sorriso, por exemplo, uma coisa bem... Hum... Né? Não, tipo assim, pode... Clichezão, né? Clichezão, mas... E que é importante. É, mas eu amo. Cliche é clichê porque é real, entendeu? É porque é real. É isso, cara. Cliche é clichê porque é real. É igual falar de aparência, né? O mundo das aparências, mas é importante, né? O mundo das aparências. O mundo das aparências é importantíssimo. E o que as pessoas querem dizer do... O que as pessoas acham que não é o mundo das aparências? Isso. E o que é o mundo... Eu não sei, eu estou te perguntando também. O mundo das aparências é um mundo que muita gente atribui à ilusão. Por exemplo, à televisão. Nós estamos aqui dentro. No mundo das aparências. Das aparências, das imagens, mas são imagens que podem contar uma história. Podem. Né? Podem. E que muitas vezes contam, né? O mundo, sei lá, da devoção espiritual. É um mundo que tem imagens que são muito importantes. Ou da música, ou do cinema, ou sei lá, de tudo. Do sorriso. É o mundo... Das aparências. O mundo das aparências. Eu preciso pensar muito sobre isso para conseguir dizer alguma coisa sobre o mundo das aparências. Mas eu também acho que as aparências, elas precisam ser sinceras, assim. Sim. Acho que... Elas precisam ser criticadas, precisam ser, né? Sim. Conversadas. E ser... O mundo da falsidade, não o mundo das aparências. O mundo da falsidade é muito terrível, né? É claro. Mas é que muitas vezes se atribui uma coisa automática. O mundo das aparências é o mundo das falsidades. Não pode ser, né? Eu tô sendo bem eu agora. A galera tem que saber que eu sou bem assim. Claro!